Era um menino sonhador, com futebol nós já sonhou Só que nada clareou e ninguém nunca acreditou Mas é assim que é a vida, sempre vai ter os que critica Mas desse jeito eu vou vivendo e sempre vou aprendendo Mas o nosso mundão girou e a barbearia nós lançou Fazendo aquele talento que nunca nós desfrutou E é desse jeito, é os meninos sonhados com os defeitos Mas sempre batalhou por um rendimento E a naveira nós lançou e o sustento A gente já alcançou Mas o menino é enjoado e nunca aturou os ratos Certa amizade ficou de lado pra nunca atrasar o lado Os de verdade que ficou e todo dia incendiou No funk nós estourou e hoje em dia é só bolou Todo dia uma vitória, pra minha coroa eu trouxe a glória E também uma melhor que a humildade nós decola É desse jeito, é os meninos sonhados com os defeitos Mas sempre, sempre batalhou por um rendimento E a naveira nós lançou e o sustento A gente já alcançou É desse jeito, é os meninos sonhados com os defeitos Mas sempre, sempre batalhou por um rendimento E a naveira nós lançou e o sustento A gente já alcançou A gente já alcançou E sempre, sempre vou aprendendo Mas o nosso mundão girou e a barbearia nós lançou Fazendo aquele talento que nunca nós desfrutou É desse jeito, é os meninos sonhados com os defeitos Mas sempre, sempre batalhou por um rendimento E a naveira nós lançou e o sustento A gente já alcançou Mas o menino é enjoado e nunca aturou os ratos Certa amizade ficou de lado pra nunca atrasar o lado Os de verdade que ficou e todo dia incentivou No funk nós estourou e hoje em dia é só bolou Todo dia uma vitória Pra minha coroa eu trouxe a glória E também uma melhora que a humildade nós decolha É desse jeito, é os meninos sonhados com os defeitos Mas sempre, sempre batalhou por um rendimento E a naveira nós lançou e o sustento A gente já alcançou Pesadão é o Manutel, tá ligado? É desse jeito, é os meninos sonhados com os defeitos Mas sempre, sempre batalhou por um rendimento E a naveira nós lançou e o sustento A gente já alcançou Pesadão é o Manutel, tá ligado? Pesadão é o Manutel... Obrigado.